Olá pessoal, no vídeo de hoje é um chanel bastante especial. É o chanel da minha esposa, ela ficou um ano sem cortar o cabelo, foi uma promessa que ela fez para doar o cabelo. E também quero agradecer a Vanessa por ter cedido o espaço de unhas designs aqui de Vila Velha e Espírito Santo. Então é um chanel nunca batida que eu fiz na Val minha esposa. Então vamos lá, direto para o vídeo. Um abraço e vamos curtir o vídeo aí pessoal. Muito obrigado! Então vamos ao corte. Primeira coisa, perímetro. Perímetro do chanel é na altura do queixo. Então nós vamos produzir perímetro bem na altura do queixo do nosso cliente. Gente, observa a cabeça, olha perfeitamente, está na altura do queixo, olha lá, na altura do queixo. Eu tenho o hábito de cortar em cima da mão, eu corto em cima da mão, tanto importa em cima ou embaixo da mão. Você tem que ter a segurança no momento que você vai cortar o cabelo. Se você tem segurança, sem problema nenhum. Bom, como eu havia falado, gente, a Val fez uma promessa de ficar um ano sem cortar o cabelo para doá-lo. Então ela cumpriu a promessa, faz um ano que ela não corta o cabelo. Então agora o que nós vamos fazer? Eu trago todo o cabelo para trás, observo o meio do meio da orelha para baixo. E observo o meu comprimento aqui, onde eu cortei a minha base na altura do queixo. No momento em que essa mecha, eu trago ela e ela escapou, eu corto em volta da minha mão. Olha, observa. Com isso, vai dar uma graduação no centro de 90 graus, a parte superior 45 negativo e a parte inferior 45 positivo. Com isso eu vou ter um chanel de nuca batida. A ponta vai ficar longa porque a parte da frente percorreu uma distância maior. No chanel sempre é o contrário, gente. Sempre o contrário. Que é longo na frente, corta-se atrás. Que é longo atrás, corta-se na frente. Bom, a característica do chanel há muitos anos atrás era o chanel de forma triangular. Porém hoje a tendência é losango. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar de triângulo para losango. Como se faz isso? Se construindo três triângulos na parte frontal, do meio da orelha para a frente. Observe o triângulozinho ali, gente. Perfeito da nuca batida. Observou ali? Perfeito triângulozinho. O chanel de nuca batida tem que ficar aquele triângulo ali, tá, gente? Então ali, fiz o primeiro triângulo lateral, divisão orelha a orelha, do canto do olho. Agora eu pego a mecha lá de trás, a mais curta. E conduzo ela junto e corto o que fica entre as duas extremidades. O comprimento e aquela mecha bem da coroa, que é a parte de trás da nuca. Isso é a parte bem do alto, bem da coroa. Agora eu vou fazer o outro triângulo, lateral. Mesma coisa, canto de olho. Elevo a mecha e pego a mechinha lá de trás de novo. Peguei a mechinha de trás, conduzo e corto o que fica entre as duas. Entre o meu comprimento e a mechinha de trás. Com isso eu estou dando uma graduação de 45 graus negativo. Ele vai transformar-se de triângulo para losango. No topo a mesma coisa. Se ela tiver franja, tu deixa a franja cair. Não vai fazer o tamanho da franja. Ó, peguei a mecha lá de trás, fiz a mesma coisa, ó pessoal. Tua graduação. Com isso eu estou deixando as pontas do cabelo mais finas. Então ele vai dar a ótica de estar em losango. Vai ficar mais fina a ponta, tá? Agora eu vou dar uma texturizada aqui no pé do cabelo, ó. Vou trocar a tesoura, vou pegar uma tesoura menor. Ó, e faço isso aqui, ó. Venho caminhando a tesoura, abrindo e fechando. Só que eu não fecho toda a tesoura, tá gente? Eu abro e fecho, abro e fecho a tesoura. Tá gente? Eu considero esse corte um corte fácil de fazer. Porque é uma única tesourada. Gente, vocês estão observando o pessoal ali? Eu estou aqui na Unha Desire, no shopping Vila Velha, Espírito Santo. Estou fazendo o corte aqui. Então, eu venho pra cá, corto alguns cabelos aqui. Tá, pessoal? Então, ó, estou texturizando. O pessoal tem atividade ali, gente. O salão está funcionando e outro ali dele que te deu ele tesourar. Tá, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Agora eu vou dar uma secada rápida nesse cabelo pra vocês observarem. Ó a graduação que ele ficou, gente. O pessoal lá ficou encantado com esse corte. Olha o resultado. Então, se você gostou, já inscreva-se no canal, toque o sininho. Compartilhe esse vídeo, gente, pra incentivar pessoas a ver que realmente cortar cabelo não é difícil, gente. É técnica, tá? Nós podemos fazer esse corte de N maneiras. Podemos levar 30 minutos, 45 minutos. Ou fazer de uma forma mais rápida. Olha aí, pessoal, como é que ficou, ó. O chanel da Dona Val. Vanessa da Unhas Design, muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal que me apoiou aí nas Unhas Design, lavando o cabelo, me ajudando. Tá ok, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.